E hoje eu não consigo ler meu notebook. Eu sempre wander aqui, com meu notebook, e Mommy translation do que eu posso dizer. Ah, Jotinha. Então o seu português é de Portugal, não é do Brasil. Obrigada, Sally. Obrigada muito. Só assim o Frederic e Donovan. Eu vou ir da igreja nesta noite. Eu sempre vou ir nesta noite. Isso é útil. Sim, gringos. Oi, já tinha. Aí, quando eu esqueço... Nathan, o que eu esqueço o que eu posso dizer, eu traduzo. E eu acho que isso é divertido. Oi, Vitolo. Obrigada, Vitolo. Você está no meu vivo? Vitolo. Sally. Eu não entendo, Sally. Desculpa, o que você pode dizer? Oi, Javid. Oi, Vitor. Você manja no inglês. Obrigada. Obrigada, Vitolo. Oi, Yuri. Welcome back again, Nathan. Botei despertador, mas ainda tenho sono. Você acorda tarde, Bruno? Doutor Kais. Oi, Will. Vitolo. Você é de onde? Oi, Kawan. Oi, Jesse. Oi, Tim. Donovan. Você sempre vai ir da igreja nesta manhã? Sempre nesta manhã? Espoá. Cadê você? Espoá. Super choque. Cadê vocês, gente? Por que vocês estão quietos? Oi, Marjede. Oi, Júnior. Oi, Preto, Lu. Oi, Marquinhos. Bruno, mas eu não consigo. Oi, Júpiter. Oi, Simbal. Simbalzinho, tudo bem? Eu não consigo. Quando eu... Mesmo quando eu falo... Ai, vou colocar... Vou dormir até mais tarde, eu não consigo. How old are you? I'm 21. And you, Sally? Libardo, Pimenta. Oi, Pimentinha. Oi, Naoki. Oi, Moon. Oi, Dê. Obrigada pela exclusão, Dê. Eu sou 29. O que você... O que você trabalha, Nathan? Eu sou estudante de fisioterapia. Obrigada pela exclusão. Voltou, Naoki. Conversa comigo, Naoki. Não deixa eu falando sozinha. Então, eu gosto de deixar no fim de semana mais livre. Eu tento deixar livre, mas eu não consigo, Bruno. Eu sou igual criança que acorda e vai pro sofá cedo. Oi, Giorgio. Mr. Morton. Marcio. Não deixa eu falando sozinha, Naoki. I'm saying from Brazilian peoples that I love when people talk with me. I don't like when I enter online and I'm talking alone. Please, guys, talk with me. Vai ter que malhar mais, então, pra você conversar comigo? Oi, Silas. Hello, Silas. De tanto comer, né? Ah, não, gente, sério. O Bruno, Naoki, super choque. Quando eu venho pra minha avó... Oi, Matheus. K, tudo bem? Obrigada, Sally. Thank you, Sally. Thank you so much. Where are you from, Sally? I'm Spark. É o padre. Hello, hello, hello. Quando eu venho pra minha avó, gente, no outro dia eu já tenho que sair correndo pra caminhar, pra fazer alguma academia. Oi, Zero. Você é uma grande baby. Por quê? Hi, again. Oi, de novo. Espoá. Voltou. Polônia. Já almoçou, Espoá? Já almoçou? Um almocinho bom? Bom dia, Tom e Jerry. Bom dia. Tudo bem? Thanks, Sally. Oi, Juncho. Eu acordo cedo até no final de semana. Neyran, I quit my job today. Hello, Rose. Hello, little Rose. E por isso, disse que você é uma baby. Que eu acordo cedo e vou pro sofá. Tudo bem? E você, Tom e Jerry? Quanto tempo? Oi, Nenê. Bom dia. Oi, Morsito. Tudo bem? Deixa eu ver quem tá na minha live. Espoá. Cadê você? Espoá. 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 Superchoque. Cadê você, Superchoque? Naok. Bruno. I'm the boss. You're so quiet. I'm the boss. Sally. Bubazur. Alex. Morsito. Wolverine. Tá quieto também. Luiz. Sem Z. Neur. Where are you from, Morsito? Você é do Brasil? Oi, Kai. João Carlos. Tudo bem? Willi, where are you doing? Oi, Cretino. Oi, Simval. Where are you from? Canadá. Canadá. I will say, sometimes I don't speak English so, so good. Top 1? Really? Top 1? Mikey. Oi, Sally. Where are you from? Top 1? I feel... I... 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 No. Where? Top 9? Tom e Jerry. Obrigada. Sentiu sua falta, Tom e Jerry. Oi, Jack Nelson. Hi, Jack Nelson. Where are you from? Oi, Major. But... Nathan. Sorry. It's not a job. It's an internship that I... That I will save. Você tá em top 1? Tirei print. Sério? Where are you from? Top 1? 2? Oi, KJ. Oi, Jesse. Tudo bem? Gabito. But I will quit my internship later. It's so toxic. It's so toxic. Morsito. Obrigada. Gente, a gente é top 1? Não acredito.